Então pessoal, eu sei que eu não posso começar o vídeo falando com vocês, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mas eu vou começar, né? Tipo, eu não respondo bem, mas vou começar. Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim pessoal, eu espero muito que sim, eu não estou bem, eu não estou bem, eu espero que sim, eu entendo que se der por trás da câmera, tudo bem, eu acho que deve ter mudado, enquanto as pessoas estão lá. Eu não sei Tipo ruim O coração é doente E tipo pessoal Eu espero que vocês entendam O que eu vou dizer agora Eu comecei a fazer um vídeo hoje de manhã Pra vocês Minha rotina hoje de manhã E eu tava fazendo vídeo Até agora Mas eu já não tô Pra fazer vídeo e eu vim falar pra vocês Me pedir desculpa pra vocês É lógico que vocês nem sabiam que eu ia fazer vídeo pra vocês No meu canal Mas como eu estou Tipo assim, como faz dias que eu não faço vídeo pro canal Eu pensei, né Eu falei, eu vou fazer minha rotina hoje Mas tipo pessoal, não sei Me desculpa, por favor Eu não tô legal hoje Eu não sei Pode vir a felicidade Pode vir tudo Pode vir tudo perfeito, maravilhoso Eu posso ganhar a melhor presente Que eu quero na minha vida Mas quando vem a ansiedade Ela acaba com você Aí tem gente que vem falar pra mim Que isso é coisa da minha cabeça Que é Isso é desse corpo que a gente pertence Ai, por que você é isso e aquilo Gente, as pessoas não entendem Que isso é diferente É estranho De repente você já tá com aquilo De repente você já tá sentindo aquilo De repente você já tá Dominada sobre isso Sobre a dor Sobre tudo Tipo, vem tudo uma pancada só E as pessoas não entendem o que tá acontecendo O que que foi Pessoal, eu quero me desculpar, tá Por eu ser assim Pra quem não sabe Eu tenho depressão e ansiedade E isso acaba comigo Tipo, eu fico muito ruim E eu fiquei muito triste Porque eu tava fazendo um vídeo Pra vocês com o Cauê Aqui dentro de casa Alintei ali o quarto Pra vocês No vídeo e tudo mais Vou colocar a metade dele Aqui pra vocês verem Que eu tava fazendo realmente Esse vídeo E de repente Eu comecei a chorar Tipo, eu comecei a ficar ruim Eu não consigo Eu tô com muita ansiedade hoje Eu não sei Da onde que tá vindo tanta ansiedade Eu comecei a dormir a noite Quando tomei meu remédio de ansiedade E hoje estou muito ansiosa O médico falou pra mim Que é pra mim Parar de mamar o Cauê Pra mim começar a tomar um remédio forte Só que eu não quero Eu não quero tomar os remédios Eu não quero, pessoal Eu não quero Minha linda Por favor, eu não quero Quem tem oração pra mim Comigo Tipo, porque eu não quero tomar remédio Eu não quero ficar dum cara Eu não quero Eu quero cuidar da minha família Eu quero ter minha família Eu quero cuidar do Cauê Tipo, o Cauêzinho é tão, tipo, né Tipo, pessoal Quem tem uma filha assim Mas ele que é inteligente demais Mamãe, ele amou demais Filho, eu tô tudo Come bolacha, filha E tipo, pessoal Eu quero que vocês só me desculpem por eu estar assim hoje Hoje eu ia fazer uma rotina muito legal pra vocês Tipo, do nada E meu coração ficou ruim Não, do nada Porque eu tava assim Eu tava tentando não ficar ruim Por trás dessa que eu mesma Mas eu não consegui Porque quando você não consegue ser uma pessoa As pessoas falam de você Quando você não consegue ser a pessoa Quando você não está bem naquele momento Eu não tô bem nesse momento E eu não consegui Não consegui realmente Eu tive vários vídeos E não estando bem Mas consegui fazer vídeo E hoje eu não tô assim De jeito nenhum Vamos abrir alguns deles E hoje eu tô num... Tipo, feliz, cara Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu acho que As pessoas acham que é mentira Minha, que é Que isso, aquilo Gente, só Meu filho O que foi, meu amor? Olha lá, pessoal Você quer mamar? Quer mamar, pessoal E hoje eu vou ficar aqui No cabelo de pra vocês Tá bom? Hoje eu vou Certo lá de pra vocês E eu espero que vocês me entendam E eu vou fazer o meu Anotar de novo E eu vou ficar aqui no cabelo de pra vocês E eu espero que vocês entendam E essa é a minha rotina Que eu tava aí Sei lá A identicação Comigo mesmo Então eu não queria estar assim Eu não queria Sabe como você não quer E de repente Eu vou se desabar Então, meus amores Tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal Estou aqui com a carença Gente, gente, gente Que que é isso? Que que é isso? Jesus Hoje eu tô parecendo Aquela ferrada Eu não sei Tá bom, gente Sem brigar Tá bom Pessoal, então Pessoal Hoje eu estou aqui com vocês No canal da Darlayane Gente, eu vou deixando Muitos likes Se inscreva no canal Agora pra gente Conseguir bater as metas Legal É, quem tá com saudade de mim? Fala aí Fala aí Fala no comentário Se o comentário não for bloqueado Pelo YouTube, tá? Vamos lá Pessoal Eu estou aqui em casa A maior bagunça Como sempre Sempre tem bagunça Sempre Gente, eu não sei O que tá acontecendo comigo Eu sempre bagunço A minha casa Tipo assim Eu tô numa situação Que eu não tô entendendo A mim, sabe? Eu deixo as minhas roupas jogadas Deixo, gente Quem que nunca deixou Tipo nela Mas eu estou fora do normal Tô deixando Toda semana Eu tinha essas roupas Tava aqui no chão Por quê? Porque daí As roupas tavam pra lavar E tem, gente O negócio pra pôr pra lavar As roupas ali Eu não coloco Têm que ficar bem aqui Aí, cadê? Não tá ali Então, a gente tá ali fora Olha mais, tipo assim, gente Tá ali, né? Sempre fica ali, então Quem não sabe Que é meu quarto Eu sempre falo Que aqui é meu quarto E eu vou gravar hoje Pra vocês Eu organizando meu quarto Tá muito escuro aqui Não tem como gravar aqui, tá? Tá muito escuro Né? 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 Né, filho? Leite, quem quer ver o Cauê? Ah Calma aí, tá Olha, gente Tô com vergonha Oi 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 Que guri Dengo Dengo da mamãe 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 Amo demais Você 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 é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Dá um beijinho na mamãe Dá um beijo na mamãe Ai, mamãe Eu tô querendo gatinha Minha mãe Olha Ele tá gatinhando, gente Por que que mamãe ama tanto o piquitojo? Me fala, piquitojo É, mamãe ama tanto esse piquitojo Ah, então, pessoal Vamos lá, né, gente Eu tenho que organizar aqui Sabe aquela preguiça que você é? Eu vi com aquela preguiça Aquela preguiça Então, gente Eu vou pegar essa Preguiça Será que eu vou? Ah Tá, pessoal Falando sério Onde eu fui na casa do meu pai Ai, eu estou aqui em casa Tô super cansada Porque Porque o Cauê O Cauê, gente Ele, tipo assim Eu deixo ele mal acostumado, sabe? E ele Acostumou ficar deitado comigo Aqui na cama Ai, tipo Eu faço ele dormir E coloco ele na caminha E aí, ó Né, Cauê? Filho Não é pra pegar E aí, pessoal Ele O sustenta Com isso Ele acorda E vem Olha ele Ele vindo, gente Ele vindo, gente Olha Ele vindo Está gravado Está gravado Esses momentos maravilhosos Maravilhosos da mamãe Oi, Pucurucu Aí, gente Eu mal acostumei ele Pra ficar no meu peito Entendeu? E ele só dorme pegando No meu peito Nessa bucha aqui Não sei Por que que criança gosta Do couro da gente Tá bom, gente É Meu filho Por que você é mais branco Que a mamãe? Hum Guto Hum Guto Hum Mas, gente Olha só Manda tchau 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 Não 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 Manda não, então Não Não vou mandar tchau Não Não Então, pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, né, galera Vamos arrumar Vamos organizar Vamos Jesus Olha só Isso Brinquedo do Cauê Grudando é bom Olha, gente Eu vou separar aqui O que está sujo Ah O que é O que é Tá Esse não está sujo Esse está sujo Esse está sujo Esse está sujo Esse está sujo Não Uma vai dobrar Isso aqui Vamos deixar o par Organizado Né, filho Isso, minha mãe Melhor coisa Que o cara faz Blá, blá, blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá É blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, blá, blá É o blá, blá, blá Blá, blá, blá Esse aqui eu acho que eu vou notar na cama hoje Eu acho Né, filho? Pum 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Ah, eu achei você, você tá aí, mamãe tá vendo você, mamãe tá vendo você. Tipo assim, pessoal, já tá mais ou menos limpo aqui já, dá pra vocês verem que tá mais ou menos limpo, tipo agora pode ser aquelas coisas ali, ai meu amor, por que você tá batendo a mamãe, a mamãe veio sonar, a mamãe veio sonar, olha lá, olha lá pro pessoal, olha lá pro pessoal lá, lá ó. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Oi, 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 meu Deus do céu. O que você tá falando pro pessoal? Você tá contando o meu segredo? Nunca mais falo nada pra você. Ai, ai, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar, tá bom, eu vou contar. É, você tá mentindo, filho? Não, 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 não tá, não. Ah, você tá mostrando o seu short? Você tá mostrando o seu short novo que você ganhou? É? Ah, desculpa, desculpa, tá? Mostra, pessoal, seu boné. O que você tá falando? Mamãe não tá entendendo o que você quer dizer com isso? É. É o quê? Ah, então tá. Gente, eu vou acabar ficando só aqui perto dele, pra ele ficar falando com vocês, porque agora é ele que quer fazer vídeo. Ah lá, ó. Ah, então tá. Ah, mamãe vai parar de gravar vídeo pra você gravar. Ah, mamãe vai parar de gravar vídeo pra você gravar. É? Ah, tá bom, então. Joia, beleza. É? Tá bom, então. Eu sou de dar mamãe. Que carinha brava, ó. Tá ficando brava, tá ficando brava. Caiu! Caiu, 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 caiu! Mamãe vai arrumar você, olha o cabelo da mamãe. Olha o estado que a mamãe está, filho. Olha o estado que a mamãe está, meu Deus do céu. Aqui, ó. Olha ela, o pessoal. Mamãe vai ter que... Filho, mamãe vai ter que fazer o quê? Mamãe vai ter que ficar perto de você. É? É isso que você quer dizer? Então, mamãe tem que varrer a casa. Meu Deus! Pegou o celular, já era. Já era. Ah! Gente, ele pegou o celular, aproximou o celular, porque foi uma erração. Só ele é tudo pra mim, sabe? Muito. Só quem tem filho sabe o que o amorzinho da mamãezinha. Mamãe, vai procurar, sabe o quê? Mamãe vai ter que arrumar você. Pega. Tá olhando pra mamãe, limpando? É, mamãe tá limpando. Mamãe tá limpando, meu filho. É. Blup. Blup. Ai, mamãe tá fora de blu aí, não tá dando certo, mamãe. Não tá dando certo. Vou ter que ficar com um blu-bubu. Ah, mamãe tá pela você. Para de blu. Para de blu, porque já não gosto de blu. E mais de blu. Pronto. Mamãe tá limpando pra você. A casa pra ficar bem limpinha. Mamãe tá varrendo. Tá pensando que a mamãe tá falando? Tá? Então tá bom, então. Tá? Beijinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Sabe o que o irmão não está querendo fazer? Pão! Pessoal, se vocês querem que eu faça a massa de pão para vocês verem como eu faço meu pão! Que é muito lindo, cara, pelo amor de Deus! Vamos lá cozinhar? Vamos trabalhar com a mamãe? Mamãe tem que pegar essas roupas que a gente tá aqui, ó! Pra lavar também! Mamãe tem que pegar aqui mais! Vamos lá! Você vai rir, filho? Você vai rir? Mamãe vai pegar açúcar, né? Tá pro louco! Que eu vou ter que lavar a cozinha! Tô fazendo tanta coisa na escola hoje! Ai, bom dia, Sala! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Mamãe vai limpar primeiro! Pra pegar você! Pra pegar você! Pra sentar você aqui, ó! Tá bom? Você espera, mamãe vai limpar, filho? Você espera? Ô! Jesus, eu tô sempre junto pra fazer as coisas aqui em casa, porque o Cauê não tá parando! O que que eu vou fazer, ó? Não sei! Não sei! Não sei! Não sei de nada! Filho, você tem que ficar aqui! Só pra mamãe varrer, tá? Só pra mamãe varrer, tá? Só pra mamãe varrer aqui, né? Gente, meu celular tá rirando! Eu nem acredito nisso! Eu nem acredito! Tá com 13%! Eu não creio nisso! Não creio! Mamãe tá vendo você aqui querendo fazer a arte! Mamãe tá vendo! Mamãe tá vendo! Mamãe tá vendo tudinho, tá? Se começar a fazer a arte, mamãe já tá vendo você! Vamos abrir as portas! Gente, vou pegar aqui porque vocês não tão me vendo! Olha só como meu cabelo está! Maravilhoso, né? Vou colocar aqui no fogão vocês, tá? Ó, a luz lente se não for pra apagar! Vou apagar! Aí, beleza! Aí se vocês vão gostar, eu vou deixar uma música pra vocês agora aqui, ó! Eu vou fazer essa música, eu não sei! Vou tentar fazer! Eu tô fazendo um vídeo aqui, e não sei se tô bem! E aí você, pode deixar também, aquele like se você gostar, mas se você não gostar, vou deixar uma música pra agradar! Vou deixar uma música pra agradar! Eu adoro vocês! Mesmo eu não estou tão bem! Pra fazer vídeos tão bem! Pra vocês tão bem! Mas eu estou feliz! Mas eu estou feliz! Porque vocês existem! Mas se eu não estou bem! Vou deixar essa música pra vocês também! Beijo! Tchau, pessoal! Eu não estou muito legal pra fazer vídeo hoje! Tipo, eu não estou me sentindo bem! Mas... Sei lá, né? Vou continuar fazendo esse vídeo, porque tipo, já comecei! E eu tenho que terminar esse vídeo! Porque eu não sei! Quando você não está bem, você não faz vídeo! Mas quando você está bem, você faz! Mas quando você não está bem, eu não entendi nada do que eu estou falando! Entendeu, galera? Essa é a minha intenção! Gente... Deixa a mamãe terminar aqui, né, filho? A mamãe terminar! Estou muito feliz, tá? E triste, no mesmo tempo! Porque eu não estou bem pra fazer vídeo! E eu estou feliz porque vocês existem! Você está falando o que agora? E aí... É! Então, pessoal! Eu tinha parado o vídeo por quê? Porque eu estou... Hoje eu estou numa crise de ansiedade! Pra quem não sabe, eu tenho depressão e ansiedade! E hoje eu estou numa ansiedade que não sei de onde está vindo essa ansiedade! Que eu estou ficando doida já! Então... Ai! Isso é horrível, pessoal! A gente fala... É graça! Não sei o que! 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 Gente, não é! Você pode estar feliz! Você pode estar com seu filho! Você pode estar matando saudade de alguma coisa! Você pode estar tudo de boa! Mas, do nada, essa ansiedade vem! Então...